Esse brentinho é um brentinho fatal Proxima a todos Esse brentinho é um brentinho fatal Então Esse brentinho é um brentinho fatal Olha lá Ah, se segurando Ah, se segurando Sem sofrimento, sem nada Quanta gente já ultrapassou A linha entre o prazer e a defesa E a loucura que faz Caranhar um tiro na cabeça Quando chega o além E os pés não tocam mais o chão Que esse brentinho Que essa é muita hell Escutei Com o outro Que essa é uma vez Que essa é uma vez Seria uma vez